A jovem Daiane Pires, 23 anos, estava desaparecida desde a última sexta-feira. Ela saiu de casa com seu Amásio e os dois não foram mais vistos. A família já havia procurado a polícia para relatar os fatos, mas na tarde do domingo, o corpo dela foi encontrado no reassentamento São Francisco, interior de Nova Prata do Iguaçu. O corpo estava em uma plantação com partes de roupas queimadas e sem um braço. O principal suspeito pelo crime é o Amásio da vítima, que está desaparecido. Segundo a polícia, o homem já tem várias passagens por ameaça e violência doméstica contra a vítima, além de passagens por outros tipos de crime. A Polícia Civil está investigando o caso. O corpo da jovem foi liberado aos familiares nesta segunda-feira.